Música Música Como é que dá o posicionamento aí? Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É isso que basta aqui! Vem, Rodô, vem na mão! Vem na mão! Vem na mão! Vem na mão, Rodô! Vem na mão, Rodô! Vem na mão! Não vai pra trás disso! Vem lá! Vai, irmão, Rodô! Vem pra trás! Vai! Chega a pé! Vem na mão! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! 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 Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não!